Pessoal, esse aqui é aquele capacete que dá prazer e um pouquinho de medo, prazer porque ele é multifuncional, ele abre, vem aquela liberdade no rosto, vem ventinho na cara, mas também te lembra, às vezes, a polícia mandando você parar, tô brincando, mas esses são os modelos que a gente vê aí, bem versáteis pra trechos períodos urbanos, um capacete que eu indico pra todo mundo que quer ter uma versatilidade no dia a dia de poder abrir, tomar um ar na cara e ao mesmo tempo tá chovendo, não sei o que lá, vocês podem fechar o capacete e ele fica integral. Aí vem aquela questão iniciante, por que que eu não pego um desse que faz as duas coisas, ele é um capacete aberto e também fechado, por que que eu não pego um desse ao invés de pegar um só fechado? Gente, não dá pra ter tudo na vida, e aqui ó, todo capacete escamoteável, que tem mais de uma função, ele vai ter um mecanismo a mais, coisas que vai dar um barulhinho numa velocidade mais alta, ele vai dar uma trepidação maior, além dele ter óculos também, então ele vai ter óculos, você aperta um botão aqui embaixo e você abre ele e anda assim, né? Então, isso aqui, quando você tá andando em muita velocidade, vai fazer uma alavanca e vai te puxar pra trás, acima de 90, 100 por hora. Então isso aqui é pra aquela pessoa que tem uma scooter, aquela pessoa que vai andar só na cidade, não vai andar em rodovia pilotando, pra garupa é muito legal, e é muito versátil, é muito divertido, eu indico como um segundo capacete, acho que todo mundo tem que ter, é divertido demais, pega no final de semana e sai com um desse, você não vai pra pista, você não vai fazer track day, você não vai viajar, pega um desse e se diverte. Esse aqui é muito legal, muito completo e também tem uma queixeira aqui bem forte contra o impacto frontal, né? Que diferente dos abertos que a gente vai mostrar já já, esse é um capacete que tem uma proteção bem forte aqui na face, assim como os integrais. Mas é um capacete, geralmente, como sempre, uma regra, como todos camoteavam, todo capacete Robocop conhecido, sempre vai ser mais pesado, sempre vai ser mais barulhento do que um capacete totalmente fechado, tá? Principalmente porque ele vai ter essas entradas, toda essa montagem do capacete que faz mais tripidação e tal, quanto maior a velocidade, maior a resistência do vento aqui, mais a gente vai ter tripidação e barulho. Então, o grande benefício pra quem quer um capacete Robocop, escamoteado, é que ele pode andar tanto fechado assim, como você pode dar aquele ventinho na cara. Aperta o botão, tô com o luvo aqui, gente, vou mostrar o luvo pra vocês já já. Então, abriu o capacete, vai ter aqui, óculos, pela lateral você aciona o óculos e desaciona, tá bom? Vou mostrar de novo o acionamento bem rápido com a mão esquerda, não pode ser a mão do acelerador, claro. Então, você pode acionar, tirar uma mão rapidinho do guidão e acionar o óculos escuro. Todas as peças aqui são, tem peças de reposição, isso é muito legal. Quebrou teu óculos, vai ter no mercado nacional pra você poder substituir. Vai ter essa peça, vai ter a bavete. A importância da bavete pro silêncio, pro vento é fundamental. Esses capacetes todos já vêm com a bavete. Vamos mostrar aqui, essa aqui tem uma qualidade bem superior, microfibra, bem gostosa, são bem gostosas, como sempre, dos modelos da Pils.